E um homem foi agredido na tarde de hoje no Jardim Maracanã. Segundo a Polícia Militar, ele teria sido agredido por pelo menos 10 pessoas e seria usuário de drogas. O homem de 44 anos estava muito ferido e assustado quando os policiais militares chegaram na construção onde ele pediu por socorro, localizada na Avenida Maratona, no Jardim Maracanã, que fica na Zona Oeste de Londrina. Ronaldo da Silva foi socorrido pelo SEAT, pois sofreu diversos ferimentos pelo corpo, incluindo na cabeça, costas, braços e pernas. Segundo informações, apanhou algumas vezes durante o dia hoje já. Vai ser levado ao hospital. Tem bastante lesões, tem cortes na cabeça, também na mão e várias lesões, bastante contusões em tórax, no abdome e também nas costas. A ambulância do SEAT vai levar o homem que foi agredido para o hospital da Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, não foi a primeira vez que ele relatou fatos iguais a esses. Meses atrás, ele invadiu um quintal, relatando que estava sendo perseguido. Segundo a própria PM, tudo indica que é devido ao uso de drogas. Segundo ele, foram aproximadamente 10 pessoas em uma das agressões. Então ele não tem como precisar, não conhece as pessoas e não tem como precisar quem foram as pessoas.